Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de Geografia, o Clima e as Paisagens Brasileiras. Primeiro, sobre o clima, quero lembrar você que o Brasil é um dos lugares mais quentes comparando com o globo terrestre todo. Por quê? Porque a maior parte do nosso país, estão lembrados da aula passada, ele consegue receber muita iluminação, muita emissão dos raios solares, então ele pega boa parte do Brasil, centro do Brasil, norte do Brasil, nordeste do Brasil, então ele consegue dar uma boa distribuída com esse clima, contribuindo e favorecendo para que o nosso país seja um país quente. Por isso que falam que o nosso país é um país tropical, ok? Muito bem! Vou deixar já essa imagem aqui, que está no seu livro de Geografia, na página 24. Vamos falar sobre esse mapa, mas antes, quero convidar você a pegar o seu marca-texto e vamos fazer a leitura do segundo parágrafo da página 24. Eu vou lendo, você vai lendo comigo e já vai fazendo um clique, vai destacando essa informação que é muito importante. E diz assim, em nosso país há diferentes tipos de clima, climas com temperaturas mais elevadas, quentes, né? Durante a maior parte do ano e alguns climas apresentam poucas chuvas, outros são mais chuvosos, outros são mais secos, outros são mais frios e esse é o nosso país. Ele tem uma mistura e a gente consegue sentir frio e calor dependendo do lugar onde você vai. Então, vamos observar agora esse mapa. Quando a gente olha um mapa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o nome desse mapa. Você consegue ler para mim? Você pode falar de novo? É isso mesmo! Brasil, climas. Esse é o mapa que vai apresentar como é distribuído e como tem, como é o clima em diferentes regiões ou unidades federativas do nosso país, que são os estados. Outra coisa que a gente tem que olhar, quando a gente observa, é que o mapa, ele traz muita informação. A primeira é o nome. Segundo, as legendas. Olha lá do seu lado direito, lá no cantinho. Se você olhar no seu livro, você também vai perceber as legendas. Cada cor que foi pintado nesse mapa, representa lá na legenda o nome de um clima. Então, olha só, o verde bem clarinho, que olhando no mapa, ele está lá em Roraima, uma parte também no Pará e um pouquinho do Amazonas, é chamado de Equatorial e Semi Úmido. Você deve estar ouvindo o barulho do carro que passa vendendo ovo agora aqui, né? Vou dar só um minutinho que eu já continuo gravando. Continuando, se você continuar, dá uma olhada aqui no nosso mapa. Você percebe que ele também tem uma cor verde mais escura? Você está vendo? Esse verde mais escura, olha lá na legenda. Significa que nessa parte, nessas unidades federativas, o clima aí é o Equatorial Úmido. Daqui a pouco eu vou falar as características de cada clima, tá bom? Então, olha, ele pega o Pará, um pouco do Mato Grosso, Rondônia, no Acre, Amazonas, também pega um pouco de Roraima, Amapá, bem na região norte. Você percebe que também, bem no meio do nosso país, dá uma olhada aí nesse mapa, bem no meio, ele está com uma cor alaranjada. Inclusive, é a cor que mais predomina nesse mapa. Por que será? Vamos ver que clima é esse? É o Tropical Laranja. Lembra o Tropical? O Trópico de Capricórnio, onde chega mais emissão de luz solar, um lugar mais quente, mais gostoso. Então, observa quantas unidades federativas possuem esse clima, esse clima mais quente e gostoso que a Tia G gosta tanto. Em Mato Grosso, em Goiás, onde mais? Uma boa parte do norte de São Paulo. Pega também o Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma parte de Minas Gerais. Olha aí no seu mapa, aqui tem, mas no seu livro também você pode ver. Em Goiás, também no Distrito Federal, lá onde fica Brasília, né? Onde fica a maior parte dos políticos. Pega também uma boa parte da Bahia, Tocantins, Piauí, lá no... Aí já vamos para o Nordeste, né? Já estamos aí falando de unidades federativas da região Nordeste já. Fica também no Maranhão, é... Cadê? Ceará, Rio Grande do Norte, uma parte da Paraíba, uma parte também de Pernambuco. Em Alagoas, que é a minha terra, também tem esse clima tropical, uma parte também em Sergipe. Então, como você pode ver, o clima tropical é o que predomina. Tanto o clima tropical, quanto o equatorial úmido, na região Norte. E agora esse laranja, que pega boa parte da central do Brasil com a região Nordeste. Temos também aí uma corzinha de creme, uma corzinha mais leve. E poucos estados fazem parte desse clima, que é o clima tropical de altitude. Pega uma parte de Minas Gerais, a metade bem no meio de São Paulo, uma boa parte do Paraná e do Paraguai... Opa! Paraná e uma parte do Mato Grosso do Sul, certo? Vizinho ao Paraguai. E por último, nós temos aí uma cor marrom, que vai lá para o sul do Brasil, lá para o finalzinho do nosso país, que é o subtropical. Ele pega a maior parte do Paraná, a parte sul de São Paulo, a parte pequenininha de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o lugar onde o clima é subtropical. Agora que a gente fez essa leitura desse mapa, a gente pôde perceber onde fica os climas e quais regiões e quais unidades federativas predomina o lugar quente, mais frio, mais úmido, mais chuvoso, menos chuvoso. Vamos ver isso direitinho agora comigo? Muito bem. Tem três perguntinhas aí na página 24, logo abaixo desse mapa, que eu quero que você responda para a gente começar a nossa live de hoje respondendo e ouvindo essas respostas, dessas três perguntas A, B e C. Combinado? Conversa com o papai, com a mamãe, com quem estiver perto de você, bate um papo legal sobre essa resposta, olhando esse mapa e tudo o que eu falei até agora e crie a sua resposta. Seja criativo, faz uma resposta bem completa, combinado? Bom, na página 24, tem aí a explicação de todos esses climas. Aliás, as características principais de cada clima. Desse clima é tropical, subtropical. Então, no seu livro, olha aqui, vou colocar os três primeiros climas. Está vendo? E a cor dele, tá? E a legenda que aparece aqui nesse mapa, no mapa da página 24. Então, eu sou na 25. Então, a gente vai agora ver o clima equatorial semiúmido, que está simbolizado com esse verde água. Você pode olhar lá no mapa qual é a unidade federativa que possui esse clima. O verde escuro, que é o clima equatorial úmido, que fica também na região norte do país. E o amarelo, que é o clima tropical semiárido. Inclusive, eu não falei dele, né? Que também está presente em algumas unidades federativas da região nordeste também. Pega uma parte da Bahia, de Pernambuco, de Segipte, de Alagoas, Paraíba, Ceará. Pega uma boa parte também. E vamos ver agora, então. Vamos conversar um pouquinho primeiro sobre esses três. Depois, a gente conversa sobre os últimos três. Nesse primeiro aí, desse verde água, que está presente lá, aqui ó, no Pará, em Roraima e na Amazonas, ele é bem pouquinho. Ele é um clima que apresenta-se lá em cima do nosso país, em só três estados. Bom, primeiro, primeira característica dele. Depois você lê direitinho no seu livro, tá bom? Ele é quente. Você pode ler aí agora e observar. Se ele for quente, dá uma destacada com o seu marca-texto. Então, o clima equatorial semiúmido, a principal característica é que ele é quente. Na verdade, esses três climas, o equatorial semiúmido, o clima equatorial úmido e o clima tropical semiárido, os três climas têm a mesma característica, quente. Eles são quentes, tá bom? Então, eles estão presentes em estados, unidade federativa do país, onde lá quase a gente não usa blusa de frio, muito menos toca, pouca meia. Usa-se roupas mais confortáveis para a gente não sofrer tanto com o calor, porque lá é o lugar que recebe mais luz solar. Bom, então, nesse primeiro, além de ser quente, não chove muito no primeiro clima equatorial semiúmido, poucas chuvas, certo? E eu já disse os lugares que ele tá mais presente. Já o segundo aqui, ó, esse verdinho mais escuro, que é o clima equatorial úmido, ele também é quente e também, só que tem uma diferença, lá as chuvas já acontecem com mais abundância, tem mais chuvas durante o ano, diferente do primeiro, que tem pouca chuva, certo? Então, esse segundo clima, que é o equatorial úmido, ele, as chuvas já acontecem bastante durante o ano, sobe bastante. E o clima de lá também é predominante, ele predomina mais toda a região norte do país. Lembra do nosso mapa? Só pra você olhar direitinho. Olha ele aqui, ó, esse verde todinho aqui é ele. Ele é úmido porque chove bastante. E a gente já sabe por que chove bastante. Lembra quando nós estudamos os biomas? Porque existe muita vegetação, fica tudo úmido, o calor sobe em excesso e aí chove bastante por conta dessa umidade. Esquenta, esquenta, evapora, enche as nuvens, chove de novo. Por isso que tem bastante chuva. Já esse terceiro também é quente e a chuva é bem escassa. Qual é o nome dele? É o clima tropical semiárido. É o amarelinho que também está presente lá na região, ó, na região nordeste, certo? Então, tem lugar que quase não chove. Falando sobre as chuvas de lá, elas são pouquinhas. Durante o ano, quase não acontece chuva. Fica também presídio na região nordeste. Tem tempos muito secos, períodos de muitas secas. Lembra da Caatinga? Faz parte desse clima também. Pouca chuva e é quente, muito quente. Tudo bem? Eu estou fazendo um resumo com as principais características, mas você deverá ler cada um desses climas e você vai destacando todas as informações que você achar importante. Agora, dá uma olhada nessa outra imagem. Aqui o seu livro está trazendo seis tipos de climas. Então, eu falei de três climas e agora vamos ver os últimos três climas, que também está na página 25. Esses três eu tenho o clima tropical, o clima subtropical, o marronzinho, o laranjinha é o clima tropical e o cremezinho aí é o clima tropical de atitude. Vamos começar com esse marrom aí, que é o clima subtropical. Primeiro, gente, principal característica desse clima, temperaturas baixas, lugar que faz muito frio e dependendo do lugar chega até ter neve, acontece até muitas geadas, coisa que o pessoal que mora na região norte ou no nordeste ou no centro do nosso país nunca ouviu falar em geada, só quando vem aqui para a região sudeste. Mas esse clima, ele predomina, ele existe muito mais na parte sul do nosso país. Se você voltar lá para o mapa, vou mostrar aqui para você, olha ele aqui, o marronzinho, ele está presente na metade do Paraná, ele pega uma pontinha de São Paulo, que é quem mora na zona sul de São Paulo. Nós que moramos aqui na zona sul de São Paulo, nós sentimos muito frio. Eu sofro muito. Por quê? Porque nós pegamos também uma parte desse clima subtropical. A tia G que nasceu e morou muito tempo num lugar tropical, morando num lugar subtropical, imagina como é o choque térmico. Lá era muito quente e aqui eu chego a sentir muito, muito, muito frio. Aqui em São Paulo, tem manhãs que acontece a geada, noites e madrugadas. Por quê? Por conta dessa característica. Temperaturas baixas. Aqui também tem uma coisa bem legal, pesado frio. Nós temos chuvas bem distribuídas durante o ano todo. Então, é um lugar onde não existe seca, aqui nesse lugar onde predomina esse clima subtropical. Pegando uma parte de São Paulo, uma parte do Paraná, Santa Catarina todinho e o Rio Grande do Sul todinho está presente esse clima frio demais e com chuvas bem divididas durante o ano. Bom, o segundo aí, nós temos o clima tropical, que é o laranja. Se você olhar também no seu mapa, o tropical está presente no nordeste, no centro do país também, na região central e também um pouco na região sudeste. Então, ele predomina em bastante lugar no nosso país, o clima tropical. Qual é a principal característica? O lugar quente, temperaturas elevadas. Olha só, a gente viu no mapa todos os estados que o lugar é quente. Cuiabá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, um pouco de Minas, região lá no estado da Bahia. Vou olhar de novo aqui, Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, um pouco também lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro, uma metade também de Minas Gerais. São Paulo, a parte norte de São Paulo pega um pouco também, por isso que quem mora na zona norte de São Paulo não sente tanto frio quanto nós que moramos aqui na zona sul de São Paulo, tá? Que outra característica importante existe no clima tropical, já que ele existe lá em Alagoas e aqui em São Paulo? Vamos ver, vamos ver? Ah, as estações também são bem definidas. Quando é inverno é seco demais, a garganta da gente dói bastante, a visão também dói e de maio até setembro nós temos chuvas, é a época do verão. No verão chove bastante aqui, outubro e abril também. Então, é um clima que predomina mais. Os dois climas que existem, predomina e domina quase todo o nosso país são dois principais, que é o clima equatorial úmido, que está lá na zona norte, região norte, e o tropical que pega o meio do nosso país, se espalha um pouco para o sudeste e para o nordeste e fica bem no centro do país. Esses dois climas predominam, dominam quase todo o nosso país. Os outros climas acontecem em pequenas partes, em poucos lugares. E, por último, nós temos aí o clima tropical de altitude, que é o último que está aqui com essa cor creme. Também as temperaturas são baixas, os lugares que predomina esse clima também é um lugar frio. Acontece bastante onde? Minas Gerais, São Paulo e o Paraná, uma parte do Paraná. Então, ou seja, a região sudeste está predominando bem essa parte fria. São Paulo definitivamente não é o lugar da Tia G morar, porque todo lugar que é frio, todo clima frio, ou um pouco frio, ou muito frio, está presente também no clima em São Paulo. O que mais? E chuvas mal distribuídas durante o ano. Quando eu digo mal distribuída, é porque não obedece aquela coisa do verão, as estações de verão, da primavera, do outono e do inverno. Então, ele chove assim de forma mais aleatória, certo? Essas são as principais características desses três últimos climas que eu separei. Eu separei os primeiros três e os três últimos aqui para facilitar para você. Mas você deve fazer a leitura deles bem atento, devagar, destacando tudo que for importante sobre cada clima, tá bom? Antes, eu quero também te convidar a ver uma curiosidade aí. Você sabia? Olha aqui essa imagem. Essa garotinha, ela está toda agasalhada. Ela tem uma touquinha bem quentinha, ela está com cachecol protegendo a garganta dela, também vestida. Pelo que você vê aí, você confere que ela também está com uma blusa de frio. Isso quer dizer que essa garotinha está bem agasalhada. Agora, pensa comigo. Se ela está tão agasalhada assim, é porque ela mora numa parte central do Brasil, onde o clima é quente? Não. Será que ela mora lá na região nordeste, onde o clima que predomina é também o quente, o tropical, ou também o tropical semiárido? Não, senão ela morreria de calor, né? Ela está vestida assim, provavelmente porque ela mora na região sudeste ou na região sul, onde os climas predominam com temperaturas bem baixas. Bom, tem uma curiosidade aí, eu já dei uma destacada e vou ler com você. Você sabia que o clima influencia no nosso jeito de viver? Eu sei disso. Tem época do ano que eu preciso até tomar remédio para eu poder sair dessa tristeza, porque até no meu humor o frio interfere. Quando está calor, o calor interfere no meu humor, me deixa muito alto astral e feliz e animada para fazer muita coisa. Então, o clima interfere no jeito de viver das pessoas, interfere nos hábitos dos alimentos. Quando está frio, a gente gosta de comer uma comida mais quentinha, uma sopa, por exemplo, certo? Já quando a gente está no lugar mais quente, a gente já gosta de comer alimentos mais gelados, sorvetes, sucos ou refrigerantes e a própria água mais fria, mais geladinha, certo? Interfere também no nosso vestuário. Olha o exemplo dessa garotinha. Se ela estivesse na região onde o clima é mais quente, com certeza ela estaria vestindo uma blusa mais folgada, com uma regatinha, onde o ar pudesse ventilar mais o corpo dela. O que mais que tem aí? Influencia também no comércio, porque vai vender bastante roupas de frio, quem vende vai ganhar seu dinheirinho. Interfere também na produção agrícola, né? Como é que vai plantar, o que vai nascer, o que vai morrer se tiver frio demais ou se tiver quente demais. Então, o clima interfere na escolha do que as pessoas deverão plantar, cultivar para poder vender e consumir. Também interfere no lazer e em qualquer outra atividade. E no finalzinho diz assim, uma pergunta para você pensar. E no seu armário? Existem mais roupas para o frio ou para o calor? Aqui em São Paulo, onde o nosso clima está todo comprometido com a parte mais fria, quando não é fria, é mais gelada. O que que tem mais roupa para você? Em qual época do ano que predomina mais calor ou mais frio? Demora? Aqui no nosso estado, passa-se mais tempo no frio ou mais tempo no calor? Menos tempo no calor, mais tempo no frio, ou menos tempo no frio e mais tempo no calor? Então, pensa, olha o seu guarda-roupa e hoje à tarde eu quero saber o que que predomina no seu guarda-roupa. Tudo bem? Tem a seção lápis na mão, página 25, que tem um exercício que começa aí e ele vai até a página 27. Mas você pode fazer a 25 e se quiser adiantar a 26, pode adiantar. Não está no seu cronograma, mas se você quiser fazer, pode fazer, que hoje à tarde a Tia Gê vai conversar bastante também sobre a página 26. Combinado? Beijo! Vou deixar um resumo dessa aula que eu dei agora para você poder gravar melhor as principais informações e características sobre esses climas que existem e predominam em nosso país. Então, beijo para você. Te espero daqui a pouco. Tchau, tchau! E pessoal, bem-vindos ao nosso canal de resumos. A cada vídeo, você vai aprender sobre um assunto diferente de uma forma fácil, rápida e simples. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? E pessoal, nosso resumo de hoje é sobre geografia do Brasil. Vamos falar sobre os climas. O Brasil possui cinco climas predominantes. Equatorial, tropical, tropical úmido, semiárido e subtropical. Neste mapa, através das cores, vocês podem observar a distribuição de cada clima. O clima equatorial está presente na região norte e parte do centro-oeste. É o clima presente na floresta amazônica. A atuação da massa equatorial continental determina uma estação única com média térmica superior a 24 graus e índice pluviométrico superior a 2.500 milímetros ao ano. Este climograma representa o clima equatorial, que apresenta baixa amplitude térmica e inexistência de estação seca. O clima tropical abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, localizadas entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Este clima apresenta duas estações, uma seca e outra úmida. Se caracteriza por chuvas irregulares ao longo do ano e pouca amplitude térmica. Apresenta temperatura média de 20 graus. Neste gráfico, vocês podem observar a variação média das chuvas e da temperatura mínima e máxima. O clima tropical úmido ou tropical litorâneo abrange a região litorânea, desde o estado de São Paulo até o Rio Grande do Norte. O clima é influenciado pela massa tropical atlântica, possui média pluviométrica de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros por ano, e não possui estação seca. Através desse gráfico, vocês podem observar que o clima possui baixa amplitude térmica e média de 20 graus. O clima semiárido é o clima desértico do país, presente na região nordeste. Clima quente e seco, com baixo índice pluviométrico, entre 250 e 750 milímetros ao ano. A sua temperatura média é superior a 25 graus. O clima subtropical está presente na região sul, abaixo do trópico de Capricórnio. Clima é influenciado pela massa polar atlântica. O encontro desta com a massa tropical atlântica resulta em chuvas abundantes, não ocorrendo estações secas. Sua média pluviométrica é de 1.500 milímetros ao ano e temperatura média de 16 graus. Assim terminamos mais um resumo do nosso canal. Um abraço e até a próxima!